E por falar em imposto a partir de amanhã, tem aumento de mais um. A alíquota do IPI vai aumentar. Móveis e produtos da linha branca, como fogão e geladeira, vão ficar mais caros. Quando se fala em mexer em alíquota de imposto, o consumidor já sabe que quase sempre vem aumento de preços por aí. Vai subir, eu sei que vai subir, eu estou olhando agora. Para garantir o preço mais em conta? Com certeza. Agora é a vez do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, ser reajustado para itens da linha branca e móveis. A medida já vale a partir desta terça-feira. Seu Antônio está de olho em uma estante. Já soube da mudança e quer quebrar o cofrinho com o dinheiro que juntou no último ano. Eu tenho que correr atrás, antes de que aumente também, né? Daí aproveitando, estou com o minha erro, quero abrir e tentar comprar. Correr hoje e amanhã, porque amanhã eu devo encontrar ainda. Dona Juscelia quer trocar a geladeira. A que está em casa já tem 10 anos. Hoje ainda dá para levar, o preço ainda está dando para levar. É isso, agora vou procurar o vendedor. Mas a partir de amanhã ninguém sabe. Só Deus. Para o fogão, o IPI sobe de 3 para 4%. Já para as geladeiras, passa de 8,5 para 10%. No caso do tanquinho de lavar, vai de 4,5 para 5%. Não haverá aumento para as máquinas de lavar roupa, que continuam com os 10%. Para os móveis, pula de 3% para 3,5. Uma geladeira que hoje sai por R$ 1.500, deve passar a custar R$ 1.540 à vista. Quando entram os juros de uma prestação, isso aumenta ainda mais. A decisão foi tomada porque o governo considera que a economia, nesse segundo semestre, vem apresentando um bom desempenho. As lojas estão cheias e os consumidores estão comprando. Diante desse cenário, estímulos para fazer você gastar, uma redução do imposto, não são mais necessários. A expectativa é que os preços não aumentem logo, porque as lojas ainda têm estoque. Se alguém quisesse receber o conselho, seria não compre agora, porque houve esse aumento. A não ser que a pessoa não tenha nenhum endividamento e tenha folga no seu orçamento para assumir essas prestações.